Música Estamos de volta com mais um rolê de Legend of Zelda A Link to the Past Eu vou aqui entrar no lugar do sétimo, o último diamante que está, sei lá E essa parte é, tem uns negócios croutos, tem uns negócios difíceis Mas é uma parte divertida, é uma parte familiar Na verdade não, não, é bem merda assim, tem vários aspectos bem merda Eu vou aqui e tem muitas coisas, é aquele negócio Mas é aquilo, se vocês começarem a ficar sem mana, não fiquem usando item para recuperar mana não Pega, usa, usa logo o espelho, volta para o início da fase e pega Tem vários itens desses de recarregar e tudo quanto é canto A não ser que você esteja muito para frente Essa parte aqui, por exemplo, é uma parte cu demais Mas vamos lá De início Eu não aconselho a fazerem nada Aí quando chegar aqui perto do final Você está com fogo do negócio Eu demorei para pegar para, tipo, raciocinar como seria uma boa tática mas No fim das contas é bem fácil Ai ai Ganhei mapinha E uma chavinha Caralho, contabilidade Ah, agora Vamos continuar seguindo aqui E vamos dar de cara com o seu caveirão E vamos dar de cara com o seu caveirão E vamos dar de cara com o seu caveirão É mano, eu não vou... não vou afomar não, vou só esperar mesmo nisso ai Prontinho Prontinho Ué 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 Não tem nada aqui É, mas tá ai um jeito de você recuperar seu HP e sua mana muito rápido Sem fazer muito esforço Eu acho que pelo menos uma chavinha eu ia conseguir, mas... Tá Vamos usar a nossa única chave aqui O caralho Mais uma vez vamos usar a nossa única chave aqui Ahn Tá Eu demorei um tempo pra... sacar isso Caralho Filho da puta Filho da puta Mano Eu não acredito que eu dei esse mole Oh Idiota Tem que estar... Do outro lado Faltou... Faltou... Faltou aptidão física da ultima vez E eu tava contando que o bicho fosse pro outro lado Mas... Agora vamos seguindo Vamos continuar seguindo Porque a vida é a seguinte Pronto 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 fechado Eita Tá Vou entrar nesse negoccio aqui Tá Então lá naquele vídeo Oуют Saiu aqui Descansa Agora Eu vou sei lá Não, vou no primeiro Que aí oi fica mais... Mais gravado na minha mente Porque eu tô indo na ordem Caso eu volto pra lá E não queira ir no... Ou queira repetir o lugar. Será que mudar... É, não levei dano. Levei dano. Fua, mano. Será que esse bicho aqui que dá... Tá, nenhum deles... Nenhum deles largou a chave. E... Nesse aqui eu não consigo matar de jeito nenhum. Demônio. Puta que marido. Aí... Ele dava a chave. Ah, Master aqui já. Dez. Falta achar o item. Não é Master aqui. Ah, no caso... O baú, né? Porque... Ah, recuperou um pouquinho. Sai aqui... Que isso, mano? Sai de mim! Nossa, a estrela não desaparece, não? Não. Se eu soubesse, tinha pego antes já. Tá, eu vou... Aproveitar que eu to com bastante poção. Vou tomar uma. Só pra não dar merda. Não. Podia ter capturado isso, né? Ou emissão. Ah, vou embaixo. Pra esquerda. Não. Meu Deus do céu. O pessoal aqui tá fervoroso. Então, o que acontece? Quando eu saio aqui, eu saí do negócio. Aí, se eu não me engano... Talvez dê pra eu fazer isso. Pra poder entrar aqui. Que lugar estranho. Primeiro, eu largar a flecha. Ah, não posso largar a flecha naqueles otários. Caralho. Que ódio. Boa, garoto. Tá bom. Vou amassar lá o sonho de desgraça. Ah, dá pra botar eles na espadada. Não sabia. Pegar um... Um quarto de coração. E agora eu tô com a vida maior. Agora, voltando para o dungeon. Opa. Que bonito. Escudo espelhado. Pode refletir o que o outro não podia. Agora sim. Ih, eu vou só seguir em frente. Eu peguei tudo, mano. Agora... Agora eu quero só descer o sarrafo do chefe mesmo. Nem lembro qual é o chefe que tem que fazer. Se é uma cabeça, se é duas, se é três, se é cinco. Pô, cara. Achei que você podia refletir. Puto. Indico. Tá, agora... Largar as bombas aqui. Que lado eu vou? Eu vou pegar pra cima. Entendi, entendi. Ah, tranquilo. Eu achei que ia ser mais difícil da gente fazer. E aí, caralho. Aí, caralho. Então é isso. Agora eu tenho que arrumar um jeito... De voltar pra lá. Antes que isso aqui existiu, mano. Não sei se eu assisti em ver. Certo? Não sei se eu assisti em ver, não. Mas vamos lá. Eu acho que não vai ser tão difícil assim, porque eu já peguei um pouco do jeito. Tá, agora ele tá segurando. Tomara... Eu não sei se ele se desfaz... Se ele explode, não sei... Ae, caralho! Nossa, quase muito que eu morro pra caralho! Ah, entendi... Ae, caralho! Então, agora... Ué? Lado de fora? Ahn... tá. Só pra ver a luz do dia e aparecer esse boom da mole de novo, né? Otário... O Otário é só eu, né? E aí... O Otário é só eu, né? Puta que par... Ah, mano! Pera aí... Ele dá... Ele empurra mesmo assim! Então, o motivo de eu ter caído ali... Foi simplesmente pra se eu morrer... Já voltava dali, já! Puta que... Caralho! Eu sempre caio nessa merda! Pô, era no primeiro ainda! Não era no primeiro! Não, eu já tô com achado! Que que eu tô fazendo isso, então? Que... Que... Que tortura é essa que eu escolhi pra mim mesmo? Na real... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou terminar esse vídeo no próximo episódio, já é? No próximo episódio eu vou... Seguindo essa fase... Vou vencer o chefe... E vou tentar fazer algumas outras coisas de melhora... Pra... Eu fazer alguma coisa... Aí depois... No outro vídeo eu vou ter... O oitavo... Cristal... Pra fazer... Depois disso... Vencer o Ganon em mais um outro lugar... Não sei... Tem mais umas palavras pra fazer que eu não ganho muito bem o Ganon... Então eu vou finalizar o vídeo por aqui... Até o próximo vídeo... É nóis! Tchau, tchau!